Com licença, meu senhor 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 O dia tá emublado e até agora não tem luz Pra vocês canto de graça e vim tomar a cachaça que Santo Antônio produz Que Santo Antônio produz e eu vi que são gente pura Vi honrar ai Santo Antônio que é terra que tem cultura Neste meu verso bagual meu pensamento assegura Vim trazer o meu abraço num verso simples que eu faço Capital da rapadura Capital da rapadura, esta é a pura verdade Eu resido ali em Osório mas adoro esta cidade Da rapadura gigante eu quero só a metade Depois desvio a viatura e tomo uma canha pura Pra acalmar a dor da saudade Pra acalmar a dor da saudade no verso que agora faço Pra todos que estão chegando aceite o meu abraço É o Edegardo o cara que chegou aqui no pedaço Com nossa mente certeira logo acaba a brincadeira e vamos partir pro poaço Vamos partir pro poaço Tem o quarto e tem a sala O dia tá muito frio e eu deixei o meu pala Defendo a nossa cultura e umas quinze rapadura Eu levo na minha mala Cantar pra vocês consigo Eu prometi que eu vinha quando eu falo eu sempre digo Para este povo querido meu verso eu levo contigo É sempre os versos que eu faço Vou deixar o meu abraço Pra este povo teu amigo Pra este povo teu amigo Enquanto a gaita faz floreio Seu Edegar quer ir pra pua E eu não vim pra fazer feio Saio de casa vencendo E paro qualquer rodeio Me transformo num demônio E pra defender Santo Antônio Calço, garrão e peleio Desses que eu ando à procura Aproveitando aqui o fundo musical do Adão Queria convidar o meu amigo João Benito Ele é um... Pra que vocês conheçam um pouco dele Ele é um multicampeão gaúcho aí de trova Em todas as modalidades ele já foi campeão Em arte, tudo que tiver por aí afora Pra que ele falasse um pouquinho sobre trova Pra que vocês Alguns conhecem, outros não Tudo da trova, ele sabe tudo E ele vai falar um pouquinho pra nós Dá uma seguradinha aí Adão Bem pessoal, o meu... Buenos dias a todos E dizer pra vocês que Quando o seu Edegar nos convidou pra vir aí A gente já disse pra ele que vinha Porque a gente é um amante da trova A gente gosta de trova Uma barbaridade Andamos por todo o Rio Grande do Sul Defendendo a trova Não importando se é premiação grande ou pequena O que importa é que a trova esteja sempre na vitrine Então parabéns ao seu Edegar Parabéns às outras pessoas Que deram a oportunidade de nós vir aqui Fazer uns versos de trova E a trova, não sei se vocês sabem É uma modalidade muito difícil Imagina que é sorteado o tema e o adversário Na hora Tu não sabe que tema tu vai trovar E nem que adversário tu vai pegar E só pra vocês saberem Tem uma pesquisa de uma mulher de Santa Maria Onde ela fez uma pesquisa na faculdade Que ela chegou a uma conclusão Que a cada 130 mil pessoas Nasce um trovador Então vocês vejam como é difícil a trova Então a gente que anda pelo Rio Grande do Sul O Brasil inteiro aí Cantando, fazendo o verso Agradece a vocês que estão aqui Saíram de suas casas Num dia frio Que nem hoje Olha que coisa linda Aquele indiozinho lá De lenço vermelho Lá do lado da moça ali Da agulhazinha Então parabéns aos pais dele Que estão colocando ele Na nossa tradição Porque não adianta Não tem lugar melhor Que o CTG E que a cultura Aquele que divulga A trova A poesia A chula A dança Este é meu parceiro de luta Então peço uma salva de palma Pro seu Edegar Que conseguiu Colocar a trova aqui Então negar Muito obrigado Queria agradecer aqui As responsáveis Por a gente estar aqui hoje A secretária E mais as duas Colegas dela A dona Carmen Que também foi Uma das que deu Aquele empurrãozinho Para que a gente Estivesse aqui hoje E a gente quer agradecer Vocês de coração Do fundo do nosso coração A gente agradece E que a gente possa Voltar outras vezes Que a experiência seja boa Que a gente goste E que a gente E para dar sequência Não podemos falar muito Eu queria convidar O seu Leôncio Para que ele começasse A trova do martelo Oh, e pode dar Puaço na trova do martelo Tá, mas só um minutinho Aí que também Queria passar minha mensagem Pode ser? Ah, seu Leôncio Mas o senhor ia passar Depois no outro intervalo No outro intervalo Ah, mas eu estou ansiado Já estou ansiado Para dar o recado Mas não tem problema Já que o senhor está aí Taca a ficha Agora eu cortei O seu Seu regulamento Não cortou nada Aqui é tudo de improviso Como eu já falei antes É tudo de improviso Não tem regulamento Não tem nada Aqui é com nós Nós vamos fazer do nosso jeito E eu quero que o senhor Fique bem à vontade Primeiramente Então muito obrigado Ao senhor, né Senhor Degari Porque pela primeira vez Está pisando nos palcos Da Moenda Eu sou o Leôncio Amaral Isso aqui cabia outro Apresentar Mas Uma pequena passagem Do meu Trajeto Para esse Rio Grande Afora Sou atual campeão Da Vacaria Graças a Deus Tricampeão Na Vacaria Não Nada mais Não é pouca coisa Não Obrigado Trago meu amigo Diego Nunes Me acompanha a tempo Por esse Rio Grande Afora aí Grande irmão Que eu tenho aí E vai Se Deus quiser Voltaremos outro dia também Agradecer a todos os amigos Aqui a minha esposa presente E a todo Toda a equipe Que deu essa oportunidade E conseguiu esse Espaço Para a gente aqui Não sei o nome Quase nenhum Só do senhor Degari Em nome do senhor Degari Uma salva de palmas A todos os envolvidos Opa Então taca aí Abre o desafio do martelo Só para nós ver Como é que é E pode dar pro aço Esta é a trova Do martelo Que eu não vim Para dar moleza É prova De alegria Tira da alma A riqueza Podem partir Para o poaço Viva os dons Da natureza Viva os dons Da natureza Pode partir Para o poaço E os trovadores Presente Hoje vão ter Um fracasso Quem canta mesmo É o Benito Hoje eu vou ter Hoje eu vou ter Dar um laço Hoje eu vou ter Dar um laço Quem canta bem É o Benito Vou cantar Para Santo Antônio Dou um abraço E dou um grito Para mim os dois São jaguara Pula o rabo Do cabrito Corta o rabo Do cabrito E pra ti Os dois são jaguara Olha bem Esse teu jeito Veja só Como é que fala Na cozinha Mando eu Bato o pé E o trio Dispara Bato o pé E o trio Dispara Pois no palco Mando eu Eu sou o dono Da rima Depois que o Gildo Morreu Ninguém me cruza Por cima O Benito Te venceu E o Benito Te venceu Neçamos o dom Da rima Hoje eu pego O amaranto Porque esse cara Me estima Mas também Não canta nada Hoje eu te passo Por cima Hoje eu te passo Por cima É tu que não Canta nada Vou surrar Os três cantando Eu gostei Desta parada Sou forte No verso puro Mas só que não Canta nada Quais só que não Canta nada Tu é forte No verso puro O Benito Tá do lado Escondido No escuro Quero ver o amaral O outro Tá em cima Do muro O outro Tá em cima Do muro Quero ver O amaral Eu estaria Na frente Se aqui fosse Um festival Porque nenhum Deles Vence O amaranto Tem problema Mental O amaranto Tem problema Mental Mas é que Nenhum Deles Vence Eu defendo A minha Terra E o meu Torrão No Rio Grandense Mas na trova Eu me garanto Eu sou Incruzilhadense Eu sou Incruzilhadense Pois na trova Eu me garanto Hoje eu te ganho Cantando Tu respeita O amaranto Já entrei Na tua fraqueza Credo em cruz Espírito Santo Credo em cruz Espírito Santo Tu entrou Na tua fraqueza O amaral Tá entonado Pensando Que é uma beleza Mas só que Não dá pro couro Bebo e tu paga A despesa Bebo e tu paga A despesa Só que ele Não dá pro couro Eu sou O melhor Do verso Sou o melhor Do namoro Casado Há cinquenta Anos Mas meu verso Vale ouro Mas meu verso Vale ouro Casado Há cinquenta Anos Em destruir Esses três Hoje eu digo Que é meus planos Mandar esses quatro Embora Eu é que sou Aragano Eu é que sou Aragano Vou mandar Os três Embora Vou montar O teu pescoço Vou gravar As minhas esporas Volto pra gravata aí É bom que voltasse agora É bom que voltasse agora E volta pra gravata aí O Leôncio O Leôncio é mentiroso Os três Os três não vale cem Salta do crânio pra fora Se eu apertar o amaranto Eu sei que logo ele chora E o seu Edegar está tonto Vou até te mandar embora Vou até te mandar embora E o seu Edegar está tonto Este velhinho é dos menos E eu juro que eu não apronto Vim defender a tradição Pra ti eu dou um desconto Pra ti eu dou um desconto E vem defender tradição O Benito é papudo Pensando que é gavião Ele acha que canta muito Desfrega os beiços no chão Desfrega os beiços no chão Se muito canta o Benito Aonde ele faz um verso Me ganha se leva escrito Pois na hora perde sempre Esse parece um cabrito Esse parece um cabrito E ele perde na hora A plateia ainda não sabe Que apanha da sua senhora Quem tá falando sou eu Já gravei as minhas esporas Já gravei as minhas esporas Quem tá falando sou eu O Leôncio é muito fraco Tu tem cara de ateu Fico no palco sozinho Vivi com o palco sozinho Só que nunca aprendeu Só que nunca aprendeu Eu encerro o meu verso agora Os três já estão sentindo Que eu tô cravando as esporas Se eles não cantar direito Se quer me vencer melhora Queria convidar o senhor Amaranto Pra que ele também se apresentasse aí E convidar o Bruno Pra ele subir pra cá Dar uma voltinha lá E vir pra cá com nós Só vou dar Poucas palavras Agradecer em primeiro lugar O seu Endegar Cardoso Lá da querida cidade do Cará E agradecer a todos vocês E desejar a vocês Que continuem Essas festas tão bonitas Que só Santo Antônio Tem condições de fazer Essa aqui é a grande Santo Antônio Terra do grande poeta Odilon Ramos Um grande abraço a vocês Nós vamos dar uma esperadinha Que o Bruno chegue aqui Que ele vai vir fazer A apresentação dele também Bom, eu queria apresentar pra vocês Aqui o Bruno Meu amigo Bruno Ele Tá sempre treinando músicas Tem várias músicas Já que ele sabe quase tudo de fora E hoje ele treinou uma Caudéria Pra cantar pra nós aqui Só não sei se é verdade O que ele vai cantar Mas nós vamos tentar ajudar ele Né, Bruninho? Então tá Abre a gaita lá Eu sou um peão Descansar Nasci lá no capão E aprende desde criança A honra da tradição Meu pai era um caúcho Ele nunca conhecia o luxo Mas ele me responda a noite E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho É isso que o velho É isso que o velho Saí da minha fazenda Ele me soltei pelo pai E hoje eu tenho uma prenda Para me fazer a paz E quando vier os piazinhos Para enfeitar nosso ninho Como mais alegria vou ter E se eles me perguntarem Do que se deve gostar Como o meu pai vou dizer Churrasco, bom chinão Quando eu encontro de mulher É isso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom chinão Quando eu encontro de mulher É isso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha cordeira É cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, bom chinão Churrasco, bom chinão Bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom chinão Bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isto que o velho quer Nós queremos agradecer a todo mundo Fala Nós queremos agradecer a todo mundo Que está aqui hoje Isso aí Vamos fazer uma trava Fica aqui que nós vamos fazer uma trava O Mi maior é O Mi maior é o Gavetão E nós vamos fazer uma homenagem para esse piá aqui Cantar uns dois ou três versos cada um Na senhora que manda O Mi maior é o Gavetão O Mi maior é o Gavetão O Mi maior é o Gavetão E dono de uma fazenda Pois está começando agora Um futuro da moenda Um futuro da moenda Muita coisa eu aprendi Vim trazer o meu abraço Da velha gravata aí E as palmas que for pra mim Podem bater pra o Guri Podem bater pra o Guri Porém, ai, Bruno, eu te juro No verso, rimo e bagualo Pro valecimento eu não atuo Se é Neto do Edegar Eu já vi que tem sangue puro Eu já vi que tem futuro E hoje aqui nessa cidade Teu coração palpitando Tamanha felicidade Estar aqui com meu neto E lhe dando a oportunidade Lhe dando a oportunidade Com teu neto eu me reúno Posso até ser o professor Mas dele eu sou um aluno Que as bênçãos que vem de cima Caiam por cima do Bruno Caiam por cima do Bruno Gosto do mel do Irapá É cria de Santo Antônio Ou talvez lá do Cará Eu vejo o próprio Rio Grande Na retina desse piá Na retina do piá Porém, fã de ti já sou Eu vou mandar o meu verso É por isso que aqui estou Que tu cresça e se orgulhe Dê orgulho pro teu avô Dê orgulho pro teu avô Homenagei ele primeiro Mas agradeço a vocês Que não cantam por dinheiro Que vieram nos visitar Meu abraço vai pro gaiteiro Um abraço vai pra o gaiteiro Mas pra o Bruno eu vim trovar Com certeza Deus do além Te reservou este lugar Pois todo vovô que é um neto Igual ao do Edegar Igual ao do Edegar Para Deus eu vou pedir E estes dias de tarde Ainda prosei com Jadir E que tu sirva de exemplo Pra gerações que eu devido Pra geração que eu vivi Curizinho é meu irmão Já vi que tu és bem forte Que tu honra a tradição Um abraço ao gaiteiro Bruno E outro abraço pra o Adão Um abraço pro Adão E nos versos que a gente faz Hoje aqui vou relembrar Homenageando esse rapaz Tomara que tu prossiga Ou teu pai já não canta mais Teu pai já não canta mais Mas é grande o seu perfil O menino tá começando Tem respeito e é gentil Quem sabe um dia se torne O presidente do Brasil Presidente do Brasil Este é o meu ponto de vista Que tu siga sempre firme E seja um baita artista Só não seja colorado Por favor seja gremista Por favor seja gremista Venha o negra lá tá aí Gostei da tua cantiga Eu te admiro guri Mas se eu pudesse eu cantava Uns dois dias para ti Uns dois dias para aqui O João Benito até tá louco Querendo que o guri mude Só para passar sufoco Pode ser que colorado Nosso time se ajeite um pouco Obrigado gente Nós vamos mostrar para vocês também Que aqui não é só trova Enquanto a gente dá um tempinho Para a cabeça, para a trova O seu Leôncio acho que vai cantar Uma musiquinha para nós aí Mostrar um pouco mais Do conhecimento dele Depois nós se atraquemos de novo Para finalizar Obrigado.